Fala galera, eu sou a Marciari Klein e vamos fazer agora um treininho, bora? Vamos ficar aqui com a água na mão, eu bebi bastante água, eu tenho que beber de 4 a 5 litros de água por dia, é isso aí galera. Olha, eu treino umas 5 vezes por semana e dei 2 dias de rest. Meus treinos duram em média 2 horas, vai variado o dia, normalmente quarta-feira é um dia mais intenso. Eu amo snatch galera, amo todas as variações de snatch e hoje tem squat snatch que é meu favorito. E aí galera, vamos ouvir um pagode, uma chevinha, tô ligada que vocês não gostam, mas eu sou baiano e eu gosto, e aí? E aí? É o fim do meu treino, eu tenho que ter matado isso, real tá? Tchau. 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 já aqui no restaurante, aquilo, vamos ver como é que funciona, não é porque você tá no shopping que você vai sair da dieta, beleza? Então vamo lá. Então gente, o legal da flexível é exatamente como o nome fala, é flexível, então a gente tem uma possibilidade enorme de poder escolher, enfim, qualquer alimento, óbvio que respeitando os macronutrientes que o Sérgio faz. Um eu vou colocar proteína, o outro eu vou colocar o carbo, né, arroz, batata, falada. Hoje eu já tenho uma ideia mais ou menos aí, se eu pegar um bolso de arroz, enfim, quantos eu tô comendo, tá? Mas é pra só demonstrar que dá certo, dá pra fazer isso e você pode escolher o que você quiser. O que é um arroz branco e arroz integral? Hoje eu vou aplicar com arroz branco, tá? Eu não estou saindo da dieta porque eu tô comendo arroz branco, uma conchinha de feijão, muito menos. Agora vamos para a proteína. Então gente, vocês viram que eu tava com dois pratos, né, eu separei a proteína do carboidrato, por quê? Porque aí eu tenho a quantidade aqui de carboidrato deu dentro dos sete, se eu não me engano, eu tirei uma foto. E proteína deu 193, tá? Então aí com isso agora eu vou passar pro aplicativo. Aqui tem meu café da manhã de hoje e agora vamos lançar o almoço. Nossa, o que é isso? É autocontrole, gente, é muito autocontrole, eu vou falar, porque antigamente se eu viesse aqui eu não ia pedir um brigadeiro, mas nunca. Eu ia pedir bolo, brigadeiro, sorvete, eu ia fazer uma mistura louca, entendeu? Eu ia comer tudo. E eles têm a tabela nutricional do que eles estão vendendo. Então, por exemplo, aqui é... Eu amo os pedaços, tá? Eu pedi a bala de brigadeiro e aqui tá todos os ingredientes, a tabela nutricional, então assim eu consigo lançar tranquilamente isso aí, exatamente o que eu tô comendo. E aí eu fico despreocupada. Eu não tô saindo da dieta, gente. Eu não tô com peso na consciência nenhuma de estar comendo isso. Eu não tô saindo da dieta, gente. Eu não tô saindo da dieta, gente. Eu tô saindo da dieta, gente.